Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Nesse vídeo a gente vai conversar especificamente sobre a superfície de uma esfera. O que significa isso? Nós queremos ver exatamente a casca desse sólido da esfera, como que a gente determina essa área. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, sempre aquele questionamento que a gente faz em todos os vídeos, porque são lembretes, né? Primeiro, o que é uma esfera? Vocês já conseguem, por exemplo, responder de pronto o que é uma esfera? Conseguem definir ela? Porque quando eu falo uma esfera, eu tenho certeza na cabeça de vocês vem o formato, por exemplo, de uma bola, formatos em geral, né? Uma bola, qualquer formato que tenha vem a imagem pra vocês. Alguns dizem assim, a Terra. Obviamente, a Terra tem um formato que se aproxima da esfera, mas não é uma esfera, né? A gente já sabe que a Terra, ele é um formato de uma esfera onde os polos são achatados e onde é o Equador, há um aumento ali do raio. Então não tem um raio único, né? Então aí já tá uma dica, né? A esfera tem que ter um raio único, né? Mas como é que a gente determina o que é uma esfera? E mais ainda, como é que a gente determina o que é a superfície de uma esfera? Essa casca que eu falei que a gente vai estudar hoje, é esta área. Então vamos relembrar esses dois conceitos. Primeiro, pra gente definir uma esfera, a esfera é mais um sólido que a gente chama de sólido de revolução. Ou seja, ele vai ser gerado exatamente por uma semicírculo, né? Ou seja, metade de um círculo. Aonde ele vai ter como eixo pra girar exatamente o diâmetro da nossa esfera, né? E ele vai girar, pode girar no sentido horário ou anti-horário, ou seja, ele vai formar 360 graus em torno dele e vai formar especificamente a nossa esfera. Ou seja, ele é, como sempre falo, um sólido. Ela é composto de todos os pontos internos ali e também por essa casca que a gente vai ter. Então por isso que a gente chama ele de sólido, né? Aqui a gente tem uma animaçãozinha aqui mostrando exatamente a rotação. Aqui que eu falei pra vocês, no caso da Terra, um achatamento nesses dois polos, pra quem não conseguiu localizar, e por causa desse achatamento, esta área, esta distância aqui que é no Equador vai estar exatamente um maior raio. Então por isso que a Terra é apenas uma aproximação da esfera, não é uma esfera perfeita. Agora, e como que a gente vai definir a questão da superfície? Quando a gente viu a esfera, a gente pegava um semicírculo e girava em torno do eixo onde estava o diâmetro, e formava exatamente a nossa esfera volumétrica. Agora, a superfície. Em vez da gente fazer girar, por exemplo, todo o semicírculo, a gente vai pegar só o contorno do semicírculo, que isso se torna uma semicircunferência. Consequentemente, ele girando, igual da maneira que a gente fez, vai formar exatamente a casca, o entorno da nossa esfera. E essa é exatamente a superfície esférica. Em alguns exercícios vão falar assim, a área da superfície de uma esfera é a mesma coisa. Tranquilo? Então, aqui a gente já, relembrando em vídeos anteriores, a distância do centro até a periferia da nossa esfera vai estar exatamente o nosso raio. Porque o raio é importantíssimo para que a gente possa calcular a área da nossa esfera. Como é que a gente calcula a área da esfera? A área da esfera vai ser 4π vezes o raio ao quadrado. Então, se eu tenho qual é o valor do raio, eu consigo determinar essa área. Esses conceitos de esfera dizem assim, o que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver, gente. A esfera, por exemplo, é utilizado esses conceitos para chegar, o que a gente chama de geodésicas, que são utilizados, por exemplo, dentro do conceito de GPS, que hoje em dia ninguém mais vive sem. Então, como nós conversamos nesse vídeo, nós falamos sobre a superfície de uma esfera, como calcular a superfície de uma esfera. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho